Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que merda é essa? Namundeenosilingua. Eu não sabia que a Mariana é chinesa. Pelo amor de Deus, gente. Esse não é meu filho. Parece que eu busquei a criança errada. Eu preciso trocá-la. Você falou que buscou a criança errada? Mãe, você vai de uns paus, infantil, com um filho errado. Qual é o seu nome? Está lê o seu nome. Ela é português, ela é... Essa vadia está oficialmente aposentada. Agora eu sou uma espiranha. Olha o tamanho daquela bunda, amigo. Uma bunda dessa tem que pagar IPTU. Você deu amendoim pra ele? Ele é alérgico com amendoim. Eu já te falei um milhão de vezes. Você tá me chamando de tradutor? Você é traficante. Tá reclamando de ser chamado de tradutor? A gente podia conversar um pouco. O que você quer conversar? Cuidado! Sefe! Amor, jogamos um jogo tão maluco e fingimos que estávamos vivendo com uma família de coreanos. Foi tão engraçado. Puta cara, né? O que é o meu foda, cara?